Agora sim vamos para a capital, para Campo Grande, com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia para você e qual é a informação nesta manhã de quinta-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Aqui na capital uma notícia preocupante. As vítimas por armas de fogo e por armas brancas aumentaram mais de 100% no feriado de Natal. Esses dados foram fornecidos pela Santa Casa aqui da cidade. Em relação ao final de semana anterior, o aumento foi de 114%. Os números registrados deixam aí um alerta, ligam o sinal de alerta em relação às possíveis demandas agora que a gente está chegando próximo das comemorações do Réveillon. Do dia 22 ao dia 25 de dezembro, contabilizando os ferimentos por arma branca e por arma de fogo, foram 15 vítimas atendidas. É o dobro da semana anterior, do dia 15 ao dia 18 de dezembro, quando foram recebidos 7 pacientes. Isso não teve impacto no número de cirurgias, mas teve impacto no aumento de atendimentos no pronto-socorro, sendo que não é esperado para essa passagem de Natal, esse período, esse tipo de atendimento da Santa Casa. Segundo o diretor técnico interino da Santa Casa, o Diogo Gomes, esse período de ano novo, onde as festividades envolvem um consumo maior de bebida alcoólica e o nível de interação social também maior, o número esperado de casos de ferimentos e agressões também é maior e pode sobrecarregar o pronto-socorro dos hospitais. Então fica o alerta, fica o recado, você que vai passar, vai comemorar o ano novo com a família, com os amigos, tomar cuidado para essa festa não virar um problema, não virar uma confusão. Olha!